O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abra! Tá em Neo e ela viu? Ah mano, vamos ver Não, Ed Ah não, tem que ser Não era pra ter abrido ou não? Não, então foi mal Calma aí que eu tenho BT E eu tenho... Eu tenho DS Eu também tô indo Tem 3 de BT e ele tá de DS Doutor, tem Beto? Tem um BT, meu ovo Eu tô tentando pra tirar Boa, só corre agora Vai, vai Boa, pode ir que eu tampo E se eu tampa não, eu tenho DS E eu tenho DS E eu tenho DS Tem DS, tem DS Se eu errar, fodeu Então faz todo mundo, faz logo todo mundo Bora ver, bora ver Essa não, você vai ficar muito ruim Você errar fodeu Não, não Gostei Gostei Eu gostei de jogar com DS Assim Tá vendo aí, porque eu falei pra não Entregar o DS naquela hora Gostei Eu percebi Tava bem na cara que ele ia... Apesar que eu não usei, mas eu gostei Tchau 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 Tchau